Fala galera, caça na área, voltamos com Need for Speed Payback, estamos aqui com o Mustang do Payback, ou com o Mustang do Tyler, esse Mustang muito louco, já cansei de falar isso né, e é o seguinte, eu vi aqui na frente dessa garagem que eu tenho aqui nessa região, apareceu um abandonado novo aqui ó, então vamos pegar ele, vamos ver qual carro que é, eu vi que tá piscando aqui, eu quero ver se tem novo. Aí ó, tem um carro novo aqui, é um RX-7 mano, vamos pegar ele, RX-7, muito louco esse carro mano, paga um pau pra esse carro, temos que levar o carro lá pro Rev, nossa que rolê hein, meu amigo, opa ele tá empinando, será que é de arrancada? Não sei, mas eu tô precisando de carro pra arrancada hein, então é o seguinte, hoje provavelmente a gente vai fazer as corridas de arrancada do Tyler, tá? Que é a única liga que tá faltando a gente começar né, eu já comecei todas as ligas, porém não terminei nenhuma ainda, pra terminar elas todas juntas praticamente né, também pra variar um pouco a gameplay. Daí hoje, se esse carro aqui ficar bom pra arrancada, a gente coloca ele de arrancada, ou a gente acha outro carro aí, mas tô vendo que ele já dá umas empinadas aqui. Certo? Então esse é o resumo do episódio de hoje, a gente vai pegar esse RX-7 aqui, vamos tentar fazer as corridas de arrancada do Tyler, certo? E se aparecer alguma coisa interessante no mesmo, a gente faz aí, beleza? E já aproveitando aí, já deixe sua avaliação no vídeo, comente aí embaixo o acessório do vídeo, sugestões são sempre bem-vindas. E se você é novo aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, beleza? Essa polícia aqui é chatinha hein. O carro não é aquelas coisas de rápido ainda né, mas RX-7 é um carro que eu sempre curti, ô, o Nitro é forte hein. RX-7 é um carro que eu sempre curti nos Need for Speed mano, sempre pegava ele, montava, ficava bem da hora. Ficava bem da hora de dirigir, bem gostoso de dirigir. Ou tem aquele Dodge Challenger né, de arrancada, mas eu não sei se ele vai aguentar essas ligas novas mano. Vamos ver. Aí, vira! Ai, bate-me não, tio. O Nitro é... Fortinho, eu acho que é de arrancada esse carro. Minha voz já tá melhor já, em relação aos últimos vídeos aí de Need for Speed. Eu tinha pego uma gripe, minha voz tava bem ruinzinha, mas agora eu acho que já tá melhor. Eita, camurão! Maluco! Nossa! Caputou ali. Menino piruleta. Olha o carro vindo. Ai! Não! 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 Liga! Lazarenta. Quase me... Matou. Matou não né, quase me prendeu. Vamos lá. Vamos lá. O carro tá todo destruído, mano. Vocês destruíram meu carro. Cadê aqui, tio? Esse aqui, ó. Quebrar esse aqui, mano. Eu não consigo cansar ele. Cadê aqui, tio? Tem que quebrar esses aqui, mano. Não, ele se arregaça. Blindado a caminho! Meu Deus, quase. Hein? Sou bosta. Nossa, é ruim de quebrar esse carro aqui. Corta a caminho. Vamos ver se tá certo. Eu acho que não, porque esse carro não é off-road, né, mano? Jumento. Eu tenho que quebrar esse carro da minha frente, cara. Eu acho que eu fiz uma péssima escolha, cortando o caminho aqui, hein? Eu acho que eu fiz uma péssima escolha, cortando o caminho aqui, hein? Ah, os caras se virando lá. Nossa, quanta polícia, velho. Meu Deus, sai daqui. Sai! Não, de novo, mano. É ruim. Eu não consigo quebrar os carros deles aqui, cara. Tá difícil. Vai, acelera. Acelera. Aê. Eu não consigo quebrar os carros deles, mano. Dessa polícia aqui tem... Esse bagulhozinho aqui em cima. Esse raiozinho. Eu não tô conseguindo quebrar o carro deles. Olha lá, não quebra, tio. Tá difícil. Tá bem difícil quebrar eles. Vai daqui, tio. Vou chamar a Jazz aqui pra vocês, seus boiolinhos. Vai, corre. Agora já era, hein? Vambora. Esse carro aqui tá com muita cara de arrancada, hein? Eu acho que é arrancada mesmo. Eu não lembro se esses carros aqui abandonados, colecionáveis, eles já tem uma classe pré-definida ou são aqueles que a gente coleta as peças que a gente pode escolher a classe que a gente quer, né? Eu não tenho certeza. Mas vamos ver quando chegar na garagem. Ai. Nossa, que freado, hein? Vamos chegar na garagem. Vamos lá, escapamos. Cinco minutos, caramba. Você tem suas mãos em uma Mazda RX-7 Spirit R. Esse bebê é considerado um dos melhores carros de balanceamento de todos os tempos. Vamos ver ele aqui como é que ele é. Então, ele é de arrancada mesmo, hein? Pelo que eu tô vendo aqui, ó. 1, 7, 1. Arrancada. Então, vamos ver o que tem pra mexer aqui. Será que dá pra... Nossa, velho. Dá pra mexer bastante coisa nesse carro aqui também. Vamos ver aqui para lamas. Dá pra colocar um do RX-7 normal. Vamos substituir, então. Substituir tudo aqui. Faróis. Ele abre, né? Muito louco esse carro. Paga um pau pra ele. Tem outros para lamas aqui também, mas... Rapaz. E aí? Tá, primeiro eu vou colocar o original pra ver como é que fica. Aí depois a gente altera, beleza? Nossa, mas realmente o carro fica uma nave assim, tio. Fica bem da hora, hein? Aquele conjunto de peças ali. Mas eu vou colocar o original aqui só. Pra gente ver como é que fica tudo certinho aqui. Vou colocar asas ainda, não? Deixa eu ver as rodas. Roda dá pra mexer, hein? Nossa, se eu colocar essa aqui da Mazda... Podre! Vamos ver se tem outra da Mazda aqui pra ficar original o carro. Tem aqui, ó. Mazda. Vamos colocar o original nesse vídeo. Só pra ver como é que fica. Aí depois a gente faz as alterações. É bem padrão isso que eu faço, tá? Os outros carros que eu acho, eu sempre faço isso também. Primeiro vídeo eu deixo ele padrão. Original. Pra gente ver como é que é. Depois a gente altera o carro, beleza? Dá pra mexer aqui na... Tamanho da... Não, não dá. Só colocaria, acho que um Aerofory aqui. Pera aí. Eu acho que vai ficar da hora. Nesse carro aqui, o Aerofory fica muito louco, velho. Deixa eu ver qual. Ah, tem um da Mazda padrão aqui. Vou colocar o da Mazda também. Sistema de som. Não sei o que diferença isso faz. Se eu nem ouço música nesse jogo. Mas, ó. Ficou bonito, hein? Vamos ver aqui. Ficou bonito. Tá padrão original. Vamos ver. Eu não vou mexer no exterior agora, não. Vou deixar padrão assim nesse vídeo. Vamos ver se dá pra mexer alguma coisa com os... Conform, se não tem nessa categoria nenhum, né? Então, a gente vai ter que ir pra oficina. Dar uma tunada no carro, beleza? Bom, já estamos aqui na oficina. Vamos ver o que dá pra mexer aqui. Bom, deixa eu só ver aqui antes. Pra iniciar as corridas de arrancada, eu preciso de um carro 310. Certo? Preciso de um carro 310. Então, vamos ver aqui, pacote de retomada. Ó, esse carro aqui é compatível com o nível 16, certo? Mas, a gente não desbloqueou ele ainda. Então, vamos botar esse nível 11 aqui. Fica 286 o carro. Aí, vamos colocar só mais alguma coisa. Quanto que era mesmo? 310, né? Nossa, velho. Esqueci. 310. Então, vamos só botar mais alguma coisinha aqui pra chegar até 300, pelo menos. Aceleração. Tipo no ar não precisa, né? Aterrissagem. Potência de frenagem é uma boa. Vou colocar. Ih, meu dinheiro tá acabando, hein, tio? Vou colocar só mais... Isso daqui. Nossa, meu dinheiro foi pro saco, tio. Acabou meu dinheiro. Já dei aquela tunada básica no carro. E vamos testar ele aqui, hein? A gente vai correr até... A arrancada que tá ali na frente. Lá embaixo, né? Mas deu que tá uma voltinha aqui na autoestrada mesmo. E vamos testar essa belezinha. Ó. 1, 2, e... Vai! Maluco! Olha isso! Lá da frente! Nossa, o bicho tá correndo, hein? Vamos ver o nitro. Meu Deus! Rapaz! Tá correndo. Chegou no limite já. Nossa, isso que é carro de arrancada, hein, velho? Curti. Ó o farol aceso ali. Nossa, curti, velho. Meu Deus! Já curti demais o carro. Já curti, mano. Na moral. Vai ser esse mesmo. Vamos lá! Já tá no limite o carro. 327 o limite. Eita! Perdeu o controle ali. Ah não, meu controle desligou. Controle lazarento. Quer me derrubar? Mano, já curti esse carro. Já curti. Na moral mesmo, curti muito já. Se eu tunar ele mais pouquinho, chega a mais 327 fácil. Vamos subir aqui. Só que pra dirigir normal, assim, na rua, ele é meio ruim, né, velho? Porque é carro de arrancada. É um carro de... De uma reta só, né, tio? Pra corrida de arrancada. Mas mesmo assim... Que carro, hein? Ai, ai. Cadê a primeira batidona? Nossa, olha isso, mano. Só de acelerar o carro já dá aquela empinadaça. Lembra que quando eu comprei o... O Dodge Challenger... Ele não dava essas empinadas aqui quando eu acelerava, né? Eu tive que dar uma botonadinha nele pra começar a fazer essas empinadas. Ó! Nossa, mano. Curti, velho. Curti esse carro. Esse carro não é muito estilo desse carro, eu acho. Fazer arrancadas, velho. Porque eu acho que a gente assimila mais ele com carro de drift e tal. Mas, mesmo assim... Tá muito louco, tio. Ó lá. Vai. Esse radarzinho aqui já era. 300. Quase 300. Acho que dá pra fazer aquele... Lá do aerodromo agora, hein? Com esse nitro... Muito forte aqui. Chega a 300 fácil e rápido. Fazer essa disparada. Olha isso, ó. 327. Ah, também porque eu não passei a marcha, né? Eu sou burro. Então ele talvez vá a mais 327. Tem que fazer o teste de novo. Só terminar essa arrancada? Arrancada não. Disparada. Vai. Ah, mas quando eu passo pra sétima perde velocidade, carai. Nem vi quanto que foi ali a estrela. É aí que eu passei muito ali e não consegui frear em cima da missão. Certo. Então a gente vai conhecer uma nova liga agora. O bloco de diamante. Corrida de arrancada. Desafio Mikchul Vazilev. Meu Deus, que nomeio, hein? Um diplomata do leste europeu. Deve ser da Rússia. Que comanda o bloco de diamante. Uma liga de corridas de arrancada viciada em adrenalina. Então, vamos iniciar. É, realmente eu não sou um milionário. Você, o que quieto. Se você sobreviver, então eu te vejo depois da corrida. Ah, não tem nitro, né? Nossa, que burro. Eu esperando nitro. Eu esperando nitro. Que burro. Acho que não vou ganhar não, hein, tio? Fiquei pra trás. Fiquei bem pra trás, hein, tio? Pera aí que eu vou reiniciar. Agora sim, hein? Ó, não tem nitro, hein? Não esquece. Não tem nitro. Eu fiquei esperando nitro. Aquela hora eu me ferrei. Tentei girar ela. O carro disso já não deu. Tá de boa. Primeiro a gente perdeu. Nossa, o carro da Elia é 320 também. Que sacanagem, hein? Acho que vou ter que tunar mais esse carro. Que cocô. Vá aqui. Não foi você. Ó, concluí. Aposta. Ó, o carro dela está muito mais rápido, hein? Isso que eu vou ter que tunar. Bonito. Mas o que que é isso, velho? Que eu fiz? Bom, tô na frente. Isso que importa. Tô na frente, isso que importa. Demorou, ganhamos. Concluí ali a coisa. Que bom que não era 3 segundos seguidos a aposta, né? 3 segundos acumulado. Isso é muito bom. Agora vamos tentar manter aqui pra ganhar essa corrida. Vamos lá, Tide. Justo como antes. Tem que acertar as marchas pra ganhar nitro, né? Tem que acabar com isso. Tem que acabar com essa corrida. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Boa! E é assim que se faz. Sentindo que tá faltando aceleração nesse carro. Que aquela mina lá disparou muito no começo, velho. Temos cinco missões... De arrancada. Certo. Deu a ligação. Ei, cara. Você acha que você pode, ao menos, tentar encontrar um lugar com menos pessoas no caminho? Eles vão sair do caminho, ou eles não. Há formas mais simples de pensar em sua vida. Oh, Tyler e Morgan. Você não vai durar muito tempo. Meu nome é Mikko Fasilet. Você vai provar você mesmo antes de errar o bloco de diamante de novo. Um teste de tempo. Acredita ou não. Eu não posso. Que esse carro aqui não é uma boa ideia, não. Ó, a próxima corrida é aqui. 320. Eu acho que eu vou dar uma tunada. Porque ele pedia 310. E o carro da mina era 320. Eu achei sacanagem isso daí. Então vamos ir aqui numa oficina. Cadê oficinas? Locais. Aqui tem uma. Vamos na oficina primeiro. Dar uma tunada no carro. Daí sim, a gente... A gente vai pra essa corrida. Ó, esse aqui é uma boa, eu acho. Ganhei nitro. Potência do nitro aumenta. Opa! Exauston aqui tá bom, hein. Mas eu vou perder 0 a 100. Tempo no ar. Eu ganhei um tempo no ar. Tempo no ar é bom fazer as apostas. Eu vou ganhar cavalos. Então vamos colocar. Bom, acho que já tá o suficiente. Eu vou colocar esse aqui não. Porque senão vai ficar muita apelação, né. Eu tô com pouca grana, velho. Então vamos dar uma corridinha até a corrida ali do lado. Acho que eu vou fazer só mais essa, hein. Pra... Não, talvez faça 3. Ah, acho que eu vou fazer as 3 primeiras. São... São 5, né. Então faço as 3 agora. E as 2 últimas no próximo vídeo. Pô, esse carro até que... Tá bem aqui, mano. Tá virando bem aqui. O Dodge não era assim não. O Challenger. Então, eu vou ver, talvez. Se der tempo eu faço 3 corridas aqui. Opa! Então só sei aqui perto, hein. Tem um chassi aqui perto. Qual chassi que falta? Desse Nissan aqui. E... Desse... Fusca. Deixa eu ver aqui onde a gente tá. A gente tá aqui. Ah, esse aqui é o do Fusca. Já até vi. É o do Fusca aqui, hein. Tá, então depois que eu não tiver um tempo eu vou olhar direitinho o mapa pra mostrar pra vocês, beleza? Mas ali é o do Fusca. Já percebi, já. Então, como eu tava falando, se der tempo eu vou fazer as 3. Ai, 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 ai. Se não der tempo eu não faço as 3, beleza? Simples assim. Vamos dar uma corridinha até lá. Eu não consegui esperar para a noite quando eu era jovem, para que eu pudesse sair para uma corrida. Legal, hein. Agora tá de noite, hein. Tá de noite faz um tempo já, hein. Deixa eu falar. Dá pra fazer isso aqui? Deu, hein. Caralho, deu. 3 estrelas. Nossa, esse carro de arrancada aqui é muito bom fazer essas estrelas, hein. Acho que eu vou fazer todas as estrelas de velocidade com esse carro. Vamos ver aqui. Segurança em último lugar. Recomendada 320, tá? 324. E Vazilev desafiou você para uma corrida contra o relógio. Supere o tempo dele e prove que você consegue derrotar o bloco de diamante. Então é uma corrida aí de tempo. A gente já vê a velocidade de 250. Ah, isso aqui é fácil. É só eu e a rua esta vez, mas eu ainda não posso deixar. Ah, mas eu pensei que ia ser arrancada, pô. Tá me tirando. Carro aqui para corrida normalzinho não é legal, não. Não mesmo. Ó, agora tá de dia até. Ai. Meu Deus. Mas o que que é isso? Meu Deus, mas o que que é isso? Não, não. Me desculpe. Me desculpe, mas eu vou reiniciar. Vamos aceitar aqui a aposta. Bora. Eu vou fazer esses 250 aqui já, hein. Mas é um pouco arriscado. Vamos esperar uma... Uma retinha melhor. Esse carro aqui para corrida normal é ruim, cara. Tipo, não é o pior carro do mundo, mas ele não tem a mesma flexibilidade em carro de corrida, né tio. E dá para trocar o carro. Olha lá, ele não vira muito bem para fazer isso aqui. É um carro de arrancada. É um carro para correr em retas, não em curvas. Né. Mas vamos lá, né. Vai entender. Mas esse nitro aqui tá muito forte, hein. A capacidade dele... A capacidade dele já é 10 por padrão, né. Desde quando a gente achou o carro. Já vem 10 como padrão, né. Por ser de arrancado. Mas a potência a gente que upa. Eu só ver aqui no mapa se vai ter alguma reta para eu correr. Vai. Vai ter sim, vai ter aqui ainda. Ah, tá de boa. Dá para fazer essa aposta assim. Só prestar atenção na onde tem que correr. Olha isso, mano. É horrível esse carro para corrida normal. Não estou chorando, não. É verdade. Não tem muito sentido fazer esse tipo de corrida de trajeto com esse carro. Que é isso, velho. Isso aqui é de trajeto de off-road, pô. Passei aqui com Mack no último vídeo. Pelo menos quebrei um Outdoor. Meu Deus, o que que é isso, velho? Meu Deus do céu. Olha isso, isso Isso não é carro ir pra isso, não Tô tirando, hein, Nid4Speed Agora vai a posta A posta já era Agora eu vou correr de boa Meu Deus, aqui cai Nossa, velho, é horrível correr com esse carro aqui, velho Quase vai de novo, ó Quase que o jogo me joga lá Quer dizer, corrida de cânion com esse carro aqui é brincadeira, hein É maldade, hein Aí sim é difícil Ó, vai tirando, Drift Pega no Drift Ô, meu controle Para de desligar Ah, controlinho Tá me tirando, hein Deixa eu tirar esse cabo aqui Meu Deus Olha o barulho que eu fiz com a cadeira Quase que eu perco aqui ainda, hein O controle já desligou umas três vezes nessa corrida, velho Nesse vídeo Vai, vamos correr Olha lá, oito segundos Tá muito em cima agora, hein, velho Vamos só correr Eu acho que vai ter uma reta O cara me mete uma curva dessa E eu vou perder esse tempo Graças ao meu controle, hein Essa aqui sim eu vou boter Vou boter Colocar a culpa no controle, hein Que merda, velho De controle Me ferrou Vamos fazer de novo isso aqui Vamos lá, hein Sem desligar o controle Pelo amor de Deus Mas, mano Pera, galera Pera aí Vamos arrumar isso aqui Sem desligar, hein Pelo amor de Deus Falei sem desligar antes Ele desligou na maldade Vocês perceberam, né O controle tá me trollando Trollado pelo controle, velho Meu Deus do céu Agora eu tirei a bateriazinha do controle E coloquei só o cabo de... De energia mesmo Que carrega a bateria, né Vamos ver se para com essa frescura aí Às vezes a bateria aqui tá com problema De brincadeira, viu Meu Deus, hein Jogo Zueira comigo mesmo Agora eu acho que vai de boa, hein Mano Tô com uma boa vantagem aqui agora Consegui fazer a aposta já O controle não tá desligando Bom, agora vai, tio Foi só elogiar Foi só elogiar A única coisa que eu fiz foi elogiar Pega Nossa, quanto carro nessa corrida aqui, hein, tio Muito tráfico, velho Acho que é de propósito, não é possível Chegada Enfim, terminamos a corrida do controle O controle desligando Seguimos o autolog aí Chupa 317, pega então Aposta concluída Mais uma graninha aí, tá precisando, né Pegar o speed kart Salto em nitro 18, caramba Vamos botar ele aí Missão cumprida Temos aí mais três missões Vamos ver a ligação Nosso carro tá bem quebrado Olha, cara, você pode pensar que você é tão louco Mas você é uma liga de rua em Silver Rock Como todos os outros Não há nada especial Em você Ah, as insultas da classe Nós podemos correr em Silver Rock Nós somos um todo Capitão sobre a Street Scum Acabada nesta cidade Ha, bem, esta Street Scum Vai te destruir Você ainda vai perder Me aqui E aí Vão perder o rush do Outlaw Qualquer Que dê-lhe a notícia Que eu mesmo Preciso Dessa situação Continua Dessa situação Dessa situação Tá só por cima dos carros Aqui Então é isso aí, galera Acho que eu vou ficando por aqui Então a gente fez duas corridas aí Da liga de arrancadas Do maluco russa aí Opa, tem uma disparada aqui Vou fazer ela Acho que eu não vou fazer mais nenhuma corrida aqui não Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Já deu um bom tempo aqui Que eu tive que reiniciar A última corrida aí Mais três vezes Por conta desse controle Que tá me trolando Daí eu vou fazer o seguinte No próximo vídeo Talvez eu traga Vídeo do Tyler Só que nas corridas normais Ó, tá uma do lado da outra aqui De arrancada É a corrida normal Só que das corridas normais, né Ó, os dois Tá pedindo um carro 340 Vou fazer as corridas de circuito, né E eu vou comprar outro carro Pro Tyler também Só que pra isso Eu preciso de grana Tô com 112 mil só Muito pouca grana E eu vou fazer algumas corridas aleatórias aí Até conseguir uma graninha Legalzinha aí Só pra Comprar um novo carro Pro Tyler Certo? Ou eu corro com aquele Porsche lá Eu vou ver ainda Beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Se curtir não deixe de avaliar Isso é muito importante E se você é novo aqui Não deixe de inscrever, beleza? Isso é mais importante ainda Certo? Então é isso Eu vejo todos vocês aí na próxima E falo Até mais Peace Transcrição e Legendas Pedro Negri